Você costuma conferir o cartão de vacina do seu filho, né, como você deveria conferir? Sabe que doenças oferecem vacinas que podem barrar, inclusive, o aparecimento de doenças? A Fundação Municipal de Saúde informou que a vacina para combater, por exemplo, a catapora no Piauí é importante, mas tem falta, não tem aqui na cidade de Teresina. O Ministério da Saúde não teria feito o repasse dessas vacinas para a Secretaria de Saúde, que repassaria para Teresina e para as demais cidades no interior do estado. Eu vou trazer as informações ao vivo aqui no Jornal do Piauí, as informações aqui com o Bartolomeu Almeida. Bartolomeu, uma ótima tarde para você. A catapora é uma doença que pode ter sequelas, consequências mais graves, e a vacinação, por enquanto, sofre com a falta de vacina suficiente para todo mundo, né? Uma boa tarde para você, Joelson Jordani, para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. E é uma doença, Joelson, que pode ser combatida através da imunização. Daqui a pouquinho, nós vamos entrevistar a doutora Amparo Salmito, que é gerente de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde, que ela vai falar, inclusive, sobre a sequência da catapora, essa situação da falta da vacina aqui em Teresina. Inclusive, tem uma boa notícia para falar sobre esse assunto, mas antes, vamos ouvir a fala do doutor Carlos Henrique Neri Costa, médico, cientista, que fala sobre a importância da vacinação, que combate, então, as mais diferenças doenças. Vamos ouvir a fala, então, do doutor Carlos Henrique Neri Costa. Realmente tem havido alguns casos de catapora recentemente aqui em Teresina e em outras partes do Brasil, não é só aqui não. Isso significa falha da vacina? Não significa. Isso é mais ou menos o potencial, o poder da vacina. Ela não é capaz de impedir 100% da transmissão. Ela é capaz de impedir 90% da transmissão. As pessoas devem continuar o programa de vacinação, normalmente, e aqueles que não foram vacinados, é uma chance ótima de se providenciar a vacina o mais breve possível. E, principalmente, pais e responsáveis por idosos e idosos, não se esqueçam de tomar as vacinas de vocês, porque o benefício é incalculável, apesar das notícias falsas que povoam o WhatsApp e outras redes sociais. Olá, Joel, são dois casos suspeitos de catapora aqui em Teresina. Os casos estão sendo estudados pela Fundação Municipal de Saúde. Vamos conversar agora com a doutora Amparo Salmito, gerente de Vigilância em Saúde da FMS. Doutora Amparo, a respeito desses dois casos, o que é que a Fundação já tem, então, de estudo e que possa divulgar agora para a população de confirmação ou não? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Nós vamos falar hoje de catapora, mas não de surto. Não estamos tendo surto nem de catapora, que a gente chama varicela, nem de outra doença. O que acontece é que toda vez que ocorre uma doença como catapora, sarampo, meningite, nós temos a obrigação de fazer investigação. No caso da varicela, é mais simples porque não precisa nem exame complementar. Então, o que eu quero caracterizar é que não estamos tendo surto. Assim como a gente tem um período no começo do ano com a chuva, aumento de diarreia, o período da catapora é nesse período a partir de setembro, outubro, novembro, pode acontecer casos. Para que não aconteça o que é necessário, fazer a vacinação. E aí tem um problema que o Ministério da Saúde teve dificuldade e a gente está sem um tempo, sem receber a vacina para proteger contra a catapora que é a varicela, né? Mas hoje a gente recebeu da Secretaria de Saúde duas mil doses que, se houver necessidade, as pessoas podem procurar as salas de vacina e fazer a sua vacinação ou vacinar seus filhos, se for o caso. Certo. Então, qual seria, então, o momento ideal para que a pessoa pudesse, então, se imunizar contra a catapora, doutora Amparo? É. Se houver, vamos dizer, ocorrência efetiva, comprovação, porque o diagnóstico é clínico, de catapora, aquelas pessoas podem, do entorno, crianças devem ser vacinadas. Se não, é guardar a sua caderneta de vacinação, procurar o serviço de saúde, procurar nossas salas de vacinas, que estão todas abertas, para fazer a sua vacinação. Em relação a esses dois casos, quando a Fundação terá uma resposta, se eles são realmente catapora ou não? Provavelmente amanhã a gente já deve estar, porque nós vamos efetivamente ver os casos hoje à tarde, né? Já vimos de manhã, dois casos não confirmou e tem um outro caso à tarde para confirmar ou não. Então, esses casos, na realidade, esses dois primeiros não são varicelas, que a gente chama de catapora e que o povo conhece como catapora. Mas, aqui fica o convite para as mães que não vacinaram suas crianças em tempo, fazer vacinação, porque vacinando não adoece, tá certo? Ok, então, doutor Amparo, vamos ao estúdio do Jornal do Piauí. João Elson Jordani tem um questionamento. João Elson. Ei, Bartolomeu, na época que a gente era criança, tinha uma recomendação, que era assim, se a criança pegou catapora, coloca logo a outra criança junto com ela, para pegar logo, porque é melhor pegar quando a criança. Tinha uma crença nessa linha. Por que que isso hoje não é mais recomendável? Queria que o doutor Amparo falasse. O João Elson, nosso apresentador, fala de uma crença ainda, nos tempos passados, de que se uma criança estivesse com catapora, colocasse logo outras crianças próximas dela, para que todos pudessem se imunizar, pegar logo. Isso realmente era algo correto? E por que que não acontece isso, por favor, doutora Amparo? Não, agora se pensa diferente, porque a gente sabe as complicações que pode haver catapora, encefalites graves, doenças neurológicas graves, entendeu? Então, aquilo que a mãe da gente, o vô, botava todo mundo junto para pegar, para não ter uma forma mais grave no futuro, não existe mais. A vacina é 100% eficaz e não adoecer é melhor do que adoecer. Então, a escolha é essa, é vacinar para não adoecer. Mas ela é uma doença auto-imunizante, ou seja, ela só afeta a pessoa uma vez? Ela afeta a pessoa só uma vez, como você vacinado também, você não vai ter catapora. Certo. Então, quando essas vacinas estarão disponíveis, só alertando aqui as pessoas, Joel, são duas mil doses, mas não vai ter, assim, uma campanha vacinal contra a catapora. É bom que fique claro isso. É, não vai ter campanha, porque nós não estamos tendo surto de catapora, tá certo? E as pessoas que estão com sua vacina atrasada podem aproveitar e atualizar a caderneta de seu filho, suas cadernetas, tá certo? Mas não é campanha, não é surto, não é. Mas pode procurar o Serviço de Saúde, quem quiser se vacinar, pode. Quais são as consequências da catapora? Pode levar à morte? É, a catapora, ela pode levar à morte, porque ela pode ser uma forma grave, uma forma que atinge, além da pele, pode ter complicações pulmonares e pode, o que é mais grave, é fazer um quadro de encefalite, quer dizer, a infecção do sistema nervoso central pelo vírus da catapora. Quais são as características? Quais são as características, né? As características é alteração, dor de cabeça, vômitos, crise convulsiva e outras manifestações graves de encefalite. Ok, então. Muito obrigado, doutor Amparo Salmito, pelas informações, Joelso. Portanto, a doutora Amparo descarta esse surto e, portanto, duas mil vacinas estão disponíveis na rede municipal para que aquelas pessoas que estão próximas de alguém que esteja aí sentindo sintomas da catapora possa se vacinar. Volto com você, Joelso Jordani.